Oi, pessoal. Meu nome é Rudolfo Lago, sou diretor do Congresso em Foco Análise e quero aqui fazer um convite a vocês. Hoje, às 18h30, nós estaremos no Congresso em Foco Talk para discutir o painel do poder. E o que é o painel do poder? O painel do poder é uma pesquisa trimestral que o Congresso em Foco faz com os 70 principais líderes do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. Essa pesquisa é um verdadeiro GPS, um mapa fundamental para se entender para onde as coisas caminharão no Congresso, quais são as chances de aprovação dos projetos, os humores da Câmara e do Senado, avaliações com relação ao governo, etc. Estaremos eu e os cientistas políticos e economistas André Sattler e Ricardo de João Braga, que são os responsáveis por todo o trimestre prepararem essa pesquisa. Eles colhem os dados da pesquisa, analisam esses dados e entregam todos os trimestres para os assinantes do Congresso em Foco Insider e para quem compra essas pesquisas e esses resultados. Você quer entender como a pesquisa funciona? Você quer ver que dados importantes essa última rodada da pesquisa mostra para você? Então não perca! Assista a gente hoje às 18h30 na página do congressoemfoco.com.br ou pelo nosso canal no YouTube. Até lá!